A música é algo que me aproxima de Deus, com muita força, com muita intensidade. Música é um universo que se reinventa a cada minuto e a gente tem que perceber. Um dos canais que me coloca em acesso direto com Deus é a música, com certeza. Acho que a música é como se fosse um remédio, um refúgio. Música é um universo que se reinventa a cada minuto e a gente tem que perceber. Música é um universo que se reinventa a cada minuto e a gente tem que perceber. O Preto no Branco vai fazer com que nós enxergamos a música de uma outra forma. Música é um universo que se reinventa a cada minuto e a cada minuto e a cada minuto. Explica a sua música de forma diferente. Pô, é muito forte, cara. Forte. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior. Eu não tenho como falar de música sem falar de Deus. Que eu encontre Deus de uma forma que eu consiga abraçá-lo através da música. A ele é toda honra, toda glória.